MÚSICA Ela é meu esquema Meu esquema Ela é meu concerto de rock É inocupação Minha torcida gritando por A Ipanema Ela é meu curso de anatomia Meu retiro espiritual Ela é minha história Ela é meu desfile internacional Ela é meu corpo de carnaval Que evolução Ela é minha vida Dentro de estrela Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é meu corpo de carnaval Ela é minha vida Ela é minha vida É minha ilha da fantasia A mais avançada das terapias Em um princípio Ela é minha pista anuncinada A mais concorrida das baladas E o inferninho Ela é meu esporte radical Poderosa, avicinante Mas não faz mal E o mocinho Pra durar Ela é que o meu corpo receitou Rebeca, maravilha, meu amor Minha chapaz Próximo 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 Mais um riozinho Mais um riozinho Mais um riozinho Mais um riozinho Mais um riozinho